Entrevista com o meio atacante Gustavo Xuxa, a primeira pergunta é do Jorge Vinícius da TV Tati. Xuxa, como você avalia sua estreia? O torcedor do Botafogo poderá esperar um rendimento bem acima do apresentado contra o São José? Oi, tudo bem? Sempre estreia, né? É um pouco difícil porque o entrosamento, a movimentação ainda não está adequada e a gente sempre procura evoluir. Acho que isso é normal de todos os times, de todos os jogadores que a gente vai procurar evoluir e a gente chega num contexto que a melhoria chega até nós. Então a gente está trabalhando para isso. Pergunta agora do João Fagiolo, do Globo Esporte. Xuxa, pela sua experiência na Série C, como acha que o Botafogo precisa se portar diante de um Paraná que perdeu na rodada de abertura e joga em casa agora? O que vocês conhecem desse Paraná? O fator deles perder, claro que aumenta também a pressão sobre eles. A gente sabe que é difícil jogar a Série C. Vai ser um grande jogo contra o Paraná. A gente tem que batalhar, a gente tem que saber jogar o jogo que vai ser difícil. E a gente tem que manter a calma porque certamente eles vão querer colocar pressão sobre nós e a gente tem que saber jogar o jogo. Pergunta agora do Marcos Andres, K8, Rádio e TV. Xuxa, pegar um time que perdeu aumenta a pressão por vitória dele jogando em casa. Típico jogo de paciência, valorização de posse de bola, rodando o jogo, forçando a abertura de espaços e finalização. Este é um cenário que necessita de alguém para organizar o meio de campo. Seria você, este jogador, típico jogo do armador chamar a responsabilidade? Com certeza, eu acho que a gente tem que, todos nós, tem que ter um pouco de responsabilidade sobre o andamento do jogo. A gente fez isso contra o São José. Achei que foi uma boa partida, mas a gente tem coisas a melhorar. Vai ser difícil, a gente vai ter que batalhar porque certamente eles vão querer colocar pressão, marcação em cima, essas coisas que tem a Série C. Muita falta, muita bola parada, mas a gente tem que saber jogar e sair dessa marcação para a gente conseguir os três pontos fora de casa. Pergunta agora do Felipe Melo, da Rádio CBN. Xuxa, em jogos truncados a bola parada pode decidir. Você tem essa característica? Estão trabalhando jogar as ensaiadas? Sim, o Argel vem comunicando a gente o que ele quer, o que ele pretende fazer com bola parada. Eu, Pará, Rodrigo, outros meninos também que vêm batendo faltas e bola parada. A gente está trabalhando para conseguir esse mérito na bola parada e usar isso a favor do nosso time. Pergunta agora do Rafael Gonçalves, do EG do Gol. Xuxa, nas últimas competições e com os elencos anteriores, o Botafogo foi um time de beirada. Raramente a jogada nascia pelo meio. A Argel tem treinada para que você seja o armador clássico, oferecendo ao Botafogo uma opção de jogada que virou raridade no clube? Eu acho que, como o sistema está sempre modificado para ir para as pontas de virada de jogo, essas coisas que o Argel sempre comenta com a gente, a gente está batalhando para conseguir o entrosamento para usar esse espaço também. É importante também a utilização do meio de campo, porque a gente consegue trocar o lado e abrir os espaços das outras equipes. Então, a gente está trabalhando para conseguir a união desse contexto, que é usar as beiradas, mas o meio também, que é muito importante. A última pergunta agora é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Gustavo, nos quatro jogos realizados no grupo, os mandantes venceram. O que o Botafogo precisa fazer para mudar essa situação do grupo e conquistar um bom resultado agora fora de casa? Vai ser um jogo difícil, não tem como prever o que vai acontecer, mas a gente tem que estar preparado para todas as situações. Acho que a gente mostrou uma grande estreia de todos os jogadores e a gente pretende repetir e cada vez melhorar para a gente conseguir os três pontos fora de casa.